Salve rapaziada, aqui quem fala é o LHP Borges, rapaziada hoje estamos aqui na nossa base de Twin Peaks, hoje vamos dar continuidade aqui a nossa playlist aqui, definitiva para resistência de Twin Peaks, rapaziada estamos aqui no amplificador do buraco, mais conhecido como o Pit, ou na verdade ele é o Pit, mais conhecido como amplificador do buraco, geral conhecido como do buraco, porque ele fica dentro de um buraco, rapaziada. Hoje vamos mostrar como é que ele ataca e como fazer ele, depois dessa onda aqui que está atacando no B, vai atacar aqui, sempre ataca no Pit, primeiro vamos ver a onda, depois vamos ver como é que constrói, é super importante rapaziada, vocês verem como é que ataca e tal, entendeu, não pule, rapaziada quem não apoia ninguém na loja, poder dar uma moral aí, me apoiar, eu ficaria muito grato, isso ajudaria demais a gente continuar, trazer conteúdo, e a tentar ajudar cada dia mais vocês aqui no Salve o Mundo, aqui mais os iniciantes, muito obrigado rapaziada pelos comentários positivos aí. Bom, primeiro vamos ver como é que ataca, depois que a gente vê como é que ataca, aí eu vou começar a mostrar para vocês como é que faz, apesar que esse aqui, toda a playlist ele está igual, porque na verdade ele não muda nada, desde fevereiro que ele está a mesma coisa, eu não mudo nada nele. Ó, nasce logo um Fring ali ó, aí ó, eles nascem, vem tudo pelo lado de cá, ó, tá vendo, todo mundo vem pelo lado de cá, todos, ele é jogado lá embaixo, rapaziada, ele é jogado aqui, tá vendo, aqui ó, 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 daqui ele vem pra cá, é, o Fring ele está parado ali porque ele perde o objetivo, ele não pode jogar, ele não pode jogar, então ele perde totalmente o objetivo. Aí daqui tá vendo, ele cai aqui ó, ele sobe aqui nessa escada aqui, aqui ele vai pular aqui, daí aqui ele vai ficar preso aqui ó, ele não tem como passar aqui, ele vai ficar preso aqui, entendeu, eles já estão vindo aí, então eu vou sair né, que já estão vindo. É, como não morre ninguém, rapaziada, não nasce ninguém, é a onda de meteoro, entendeu, é a onda de meteoro, não força nada, tá vendo, eles passam direto. Tá vendo, é muito simples mesmo, é uma bíblia muito simples, mas funciona perfeitamente, como não morre ninguém, não nasce ninguém, tá vendo, rapaziada, como não morre ninguém, não força nada, ele chega aqui, ele vai jogar logo aqui ó, daqui ele parte pra lá, então rapaziada, vamos conhecer o amplificador, ó, ó, tá vendo essa ponta de pedra aqui? Essa ponta de pedra aqui ó, você coloca um soco, três impactos ou quatro pra lá, beleza. Aqui você faz um quadrado, dois quadrados, três quadrados e quatro quadrados, tá vendo, quatro. Aí dentro você bota o chão editado assim ó, de lado e um triângulo ó, chão editado e triângulo, chão editado e triângulo, chão editado e triângulo, chão editado e triângulo. Aqui você bota um soco, três impactos ou quatro impactos. Aí do quarto quadrado, até lá na ponta, vocês não colocam nada, tá vendo, não colocam nada, 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 nada. Aí aqui você faz aqui ó, mais ó, fez o, a linha da frente, beleza, você vai fazer uma linha, duas, três, quatro, cinco, seis, você vai fazer seis. Esse aqui, o chão vai tá pra frente, esse aqui também, o chão vai tá pra frente, esse aqui, o chão, ó, um chão. Um teto ó, editado por cima, ponta de lá. Esse aqui é a mesma coisa, com o chão e com o teto pra lá, é porque esses dois aqui é pra bugar o meteoro, pro meteoro cair aqui nesse canto. Aqui, nada, tá vendo, só um teto editado, pra não desbloquear o meteoro. Ele tá batendo aí porque eu tô aqui, aqui um chão editado e um teto pra frente, tá vendo. Aí aqui a mesma coisa, você faz ó, um, dois, três, tá vendo, três ó, sem chão editado. Aqui vocês colocam, ó, um pra lá, um, dois, também, três, sem chão editado, tá vendo. Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá vendo, ó, tá vendo, ó. Aí aqui, o meteoro cai aqui, e aqui vocês fazem esse quadrado aqui, ó, que é pra o bugar o meteoro, porque ele cai bem aqui, ó. Beleza. Só isso, aí aqui. Aqui vocês vão fazer, ó, um, dois, tá vendo. Três, quatro, tá vendo, só o chão pra frente, tá vendo, ó. Aqui vocês vão fazer também, ó, um, um quadrado sem nada, aí bota um, chão editado pra frente. Bota um, dois, chão editado pra frente. E aqui bota só um quadrado, ó. Deixa eu dar um pulo desse pra vocês verem, tá vendo, ó. Bem simples mesmo, bem simples. Dá outra parada aqui pra vocês verem como é que tá. Aqui, um quadrado sem nada. Aqui, vocês vão colocar essa parede aqui, ó, que é onde eles passam, tá vendo, ó. Esse aqui, vocês não colocam nada, tá vendo, só colocam o chão pra frente. E esse aqui, você coloca o chão, tá vendo, de lado e coloca ele pra frente também. Aqui, vocês colocam uma parede e um, um, um socão de quatro impactos ou três pra jogar pra lá. Aqui, uma luz sem impacto. Aqui, estaquinha pra curar vida. Aqui, um lançador com um impacto. Aqui, um picho e um socão sem impacto nenhum. Aqui, um estaquinha, meia nove e um soco zero impacto, sem impacto, zero impacto. Aqui, coloca, ó, o meteoro tirou, mas aqui é essa aqui, ó. Soco zero. Estaquinha pra curar vida. É o picho, tanto faz. Aqui é descida, tá vendo, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, quatro. Quatro. Aqui, você faz o teto, ó. Tipo uma casinha, tá vendo? Tipo, ó, aqui, ó. Subidinha também pra eles subir. Tipo uma casinha, vocês fazem, tá vendo? Faz uma casinha. Bota a proteção na frente, ó, pra eles caírem aqui, tá vendo? Proteção. Proteção. Ah, isso aqui é, é super importante colocar isso aqui, ó. Por causa do meteoro, ou o tornado, jogar o zumbi por aqui e ele cair lá, tá vendo? Ó. Um chão, ó, dois, ó. Aí, aqui, vocês botam isso aqui, tá vendo? É muito importante colocar isso. Aí, aqui, você faz assim, ó, tá vendo? Ó. Tipo um... Aqui, você bota um, dois, três, quatro, tá vendo? O chão, que é por causa do fring, ele não jogar daqui. O fring, ele não joga daqui, tá vendo? Então, vocês fecham tudo, tá vendo? Fecha tudo direitinho. Agora, vamos às barreiras aqui atrás. Aqui atrás, ó, aqui é onde ele passa. Então, aqui, você vai colocar o chão editado pra frente. Ó, aqui, vocês vão fazer assim, ó. Embaixo, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Uma parede. Um chão editado e um teto pra lá. Tá vendo? Um chão editado e um teto. Mais uma parede. E um chão editado e um teto, ó. Aí, aqui, você só bota a parede e o chão pra trás. Aqui, também, você só coloca a parede e o chão pra trás, tá vendo? Vou dar uma possibilidade pra você... Eu vou ficar aqui pra lá. Aqui, ó. Aqui, você coloca a parede e o chão pra trás, ó. Parede e o chão pra trás. Parede e o chão pra trás, tá vendo? Não precisa colocar mais nada. Aqui, ó, que eu mostrei o teto. Ó, a escadinha, tá vendo? Não precisa colocar a bíblia na parede, assim. Não precisa. Ó, até aqui, ó. Tá vendo? Bem simples de fazer, tá vendo? Aqui. É porque tava passando pro lado de cá. Eu coloquei esse dinamo aqui pra matar o que tava passando pequenininho. E aqui, estaquinha pra aumentar a vida, tá vendo? 11 mil. Estaca pra aumentar a vida. Só isso. Faz o teto normal. Tá vendo? Não precisa fazer mais nada além disso. Aí, aqui, vocês vão fazer o amplificador. Você vai fechar o quadrado normal, tá vendo? Fechar a box normal. Aqui, eu deixei aberto assim porque cai o fringue aqui. Então, ele volta, tá vendo? Ele volta aqui. Aí, deixei aberto assim. Vocês vão fechar o quadrado aqui. Já botam um danozinho aqui porque vai cair um lá de cima. Porque ele vem aqui. Eles já tomam dano. Já morrem. Aí, aqui, vocês fecham normal. Sim. E o caminho dele? O caminho dele é aquele que você... No começo, eles vão vir. Eles vão ser jogados aqui. Daqui, eles vão vir. Tá vendo? Olha, aqui, eles vão vir. Vão vir aqui. Subir aqui, ó. Daqui, eles vão subir aqui. Eu creio que na... Primeiro vídeo, eu mostrei como fazer isso aqui. Eu creio que eu mostrei. Eles vão ficar presos aqui. Porque eles vão querer passar aqui, ó. Pra voltar. Então, eles não vão conseguir. Eles vão ficar presos aqui. Eu creio que eu já mostrei pra vocês fazerem isso aqui. Então, é... Tá vendo, ó. Só pra dar mais uma revisada. Tá vendo? Eu já mostrei, mas... Quiser fazer de novo. Ah, e outra coisa. Essa build aqui, ó. É super importante, ó. Essa build aqui é super importante. Por quê? Porque se você não colocar essa parede aqui. Os zumbis, eles vão passar por aqui, ó. Pelo cantinho, tá vendo? Eles vão passar aqui. Vão vir pelo cantinho. Já vão cair aqui, ó. E já vão vir aqui, ó. De boa, ó. Tá. E já vai pro amplificador. Tá vendo? Então, é... Se vocês esquecer essa build aqui. Vocês vão perder, entendeu? Então, essa build aqui você não pode esquecer de jeito nenhum, rapaziada. Não pode esquecer de jeito nenhum essa build aqui, ó. É super importante. Super mega hiper importante. Super importante essa build aí, entendeu? E aqui... Tu vê que a base é super tranquila. Eu tô aqui mostrando. Ele tá... Já tá na C lá, atacando o Devil... Devil North. Tá de boa. Aqui. Você já viu como fazer isso aqui, tá vendo? Essa rampa aqui eu gosto de fazer sempre. Ó. Não precisa nada mais além que isso, rapaziada. Super funcional. Funcionar bem. Não precisa colocar nada aqui na frente, ó. Você tira o parâmetro dessa build aí, ó. Na subida aqui, ó. Tá vendo? Não precisa colocar nada. Essa parede digitada é super importante que é pra derrubar os smash. Tá vendo? Tem que colocar esse... Quadradinho aqui pra derrubar os smash. Tem que colocar de qualquer jeito. Rapaziada, é... Quem gostar do vídeo aí, ó. Se inscreve no canal. Deixa o like. Quem ainda não é inscrito no canal, vamos se inscrever, rapaziada. Vamos deixar o like. Vamos se inscrever. Vamos ativar o sininho aí, rapaziada. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.